O que sobra depois que nós perdemos tudo? Em The Last of Us, tudo depende de como você olha para as ruínas de um mundo que se foi. Essa é a análise do segundo episódio da primeira temporada e possui spoilers exclusivamente da história até aqui. Nada da história a seguir, nada do jogo. Deixa eu perguntar de novo. O quanto de nós perdemos quando aqueles que amamos se vão? Em The Last of Us, episódio 2, nós refletimos sobre isso. A cientista, no começo do episódio, pede para ficar os últimos momentos com a sua família quando faz a autópsia do corpo e percebe a gravidade que o fungo traria para o mundo. A erradicação da humanidade estava na frente dela. Não há esperança, não há cura, ela propõe bombardear a cidade. A única solução é o apocalipse. A única salvação era a salvação de Sodoma e Gomorra. Fogo caindo do céu para conter todo o mal daquela cidade. Apenas um dilúvio de fogo poderia erradicar aquele pecado. A salvação da humanidade dependia da destruição de parte da humanidade. De um jeito ou de outro, seria o fim dela e o fim dos seus amados. Esse sentimento de perda faz querer aproveitar o tempo que lhe resta com aqueles que ela ama. Ela sabe que iria perdê-los cedo ou tarde, de um modo ou de outro. Então, o que é que sobra quando estamos certos de que perderemos tudo para aquela cientista? Apenas a presença e o amor da família. Apenas as conexões. A cena corta no rosto de desespero da cientista e após os créditos nós temos uma L em posição fetal. Conforme a câmera se afasta, a imagem vai clareando. Uma borboleta voa sobre ela e vemos que o lodo está em torno dela, mas não a toca. É uma metáfora de pureza. Ela é sempre iluminada a partir de cima e aquela criança em posição de feto representa o nascimento de um novo mundo a partir das ruínas do antigo. É o diretor, sem uma única linha de diálogo, dizendo que a dor da morte e do bombardeio que foi proposto por aquela cientista e que depois saberíamos que seria um método usado em várias cidades e que não funcionaria na maioria. Enfim, que a dor da morte e do bombardeio encontrariam consolo e esperança naquela promessa messiânica daquela menina. Ela é um menino Jesus. É a salvação daquele mundo prometendo renascimento e ressurreição. Mas esse tesouro está num vaso de barro. Ela pode ser a cura, mas ela é só uma menina. Quando ela se deita, ela é como uma conchinha menor, como quem precisa ser protegida. Isso passaria desapercebido por mim. Se no episódio passado, quando Joel está dormindo, Tess não aparecesse em um take muito rápido, se deitando na cama de Joel e o abraçando de conchinha também. Joel e Ellie são a conchinha menor. E ambos possuem muitas diferenças, mas ambos precisam ser protegidos de algo. Ellie, dos terrores de fora. Joel, dos terrores de dentro. Isso parece indicar que nessa jornada, um pode proteger o outro. Cada um a sua maneira, mas Ellie é inocente. Em posição de bebê, ela mimetiza sua condição naquele mundo. Quando Tess pergunta a sua idade, eles se dão conta de que Ellie nunca conheceu o mundo antes da destruição. Ela nasceu seis anos depois daquele apocalipse. Ela não entende o tamanho do mal do mundo. Mas ela não é inocente, ao ponto de não saber de nada. Ela é inocente. Mas ela tem sua inocência maculada pela realidade que se impõe sobre ela. Ela foi tocada pela mordida da morte. Quando sai daquele abrigo, o diretor nos mostra os viajantes quase pisando em ursinhos de pelúcia. Aparentemente daqueles de shopping que você tenta pegar na maquininha. Já envelhecidos e abandonados. Ela é uma criança. Mas é uma criança abandonada, diz que é órfão. Suja pelo sofrimento e pela perda. Quem tratar essa criança como um ser indefeso vai acabar se surpreendendo. Na cena do hotel, ela demonstra saber o que é aquilo, mas apenas através dos livros. Ela não faz ideia de qual a profundidade do saguão, por exemplo. Ela é essa união de naturezas, uma infantil e uma experimentada na dor. Tess não comete o erro de achar que ela é apenas uma criança. Mesmo sabendo que ela é também uma criança. Tess olha pra ela e diz, eu vou falar com você como se você fosse uma adulta. É bom mesmo. Nessa cena, a gente tem uma Ellie iluminada e em pé. Tess está quase de joelhos, abaixo dela, tomando pra si uma fagulha de esperança. Ela se apresenta como uma devota daquela mensagem de salvação. O que se manifesta mais claramente no fim do episódio. Joel está no escuro, também em pé, em oposição. Eles são luz e trevas. É uma semiótica de profunda cultura. Joel não compartilha da visão de Tess. Aquilo é tudo uma loucura. Eles tinham que voltar pra zona de quarentena. Quando Ellie revela que ela é a chave pra uma vacina, o Joel resmunga que já ouviu tudo isso antes. Nós já ouvimos isso um milhão de vezes. Vacinas, curas milagrosas. Nada disso funciona. O que sobra então, depois de perdermos tudo? E algo se apresenta como um tipo de esperança. Pro Joel só sobra desconfiança e rejeição. Tess então tá quase ajoelhada. Decidindo se ela ouve uma Ellie na luz ou um Joel nas trevas. Colocarei diante de ti o bem e o mal. Escolhe o bem, pois, diz o texto Shudai. Ao escolherem seguir em frente com o plano de entregar Ellie aos vagalumes, finalmente os três se iluminam. É a primeira vez que Ellie verá o mundo externo à luz do dia. É horrivelmente lindo. Ellie se sente encantada com aquele mundo em ruínas. Enquanto Joel vê ali apenas os cacos de tudo o que a vida já foi. Ela tem um olhar novo pra aquele mundo. Ela entra na água lodosa do hotel e acha aquilo o máximo. Ellie foi mordida porque entrou em um antigo shopping que tava lacrado e que ninguém nunca deveria entrar. Ela queria conhecer como era, ela disse. Ela representa o olhar novo e até inocente por um mundo de perigo e destruição. Ainda que os prédios caídos mostrassem a derrocada da civilização, as cores quentes do sol se combinando com o verde dos musgos que cresciam por entre os prédios mostravam a paisagem que causa deslumbramento. Mas isso não dura muito. Logo em seguida, quando perseguidos pelos infectados, onde havia deslumbramento, agora a terror. Os monstros tentam devorá-los e isso começa a dar uma nova percepção de vida pra Ellie. Dessa vez, era diferente de quando ela foi mordida. Ela confessa que foi atacada antes, mas não foi daquele jeito. Depois disso, quando estão a sós nos destroços do prédio, nós vemos Joel, ainda taciturno. No enquadramento, seu lado da tela é mais escuro quando comparado ao de Ellie. O raio de sol que entra pelas frestras dos destroços ilumina Ellie e só secundariamente Joel. Ele ainda não encontrou a luz que precisa. A perda da filha ainda arrancou muito de quem ele é. Como Tess disse, você pode ser imune, mas isso não te impede de ser dilacerada. Ellie ainda poderia perecer naquele mundo e com ela toda a esperança. Ellie é imune ao vírus, mas ainda existem muitos perigos a se temer nessa vida. Pouco antes, quando Joel se senta e olha a mão ferida, Tess pergunta, quebrou? E Joel responde, só um fiapo. Isso vai curar rápido. E sim, feridas na pele cicatrizam, mas existem formas de sermos quebrados que não curam tão fácil. 20 anos depois, Joel ainda está quebrado. Ellie não é imune a ser despedaçada por dentro. Eles tentam uma conversa que é um tanto quanto constrangedora. Ellie começa a fazer perguntas pessoais pra Joel, que logo se esquiva. Então ela pergunta, infectados vivem muito? A resposta de Joel é mais profunda do que a gente pode ver à primeira vista. Alguns duram um mês ou dois, mas outros estão por aí há 20 anos. Joel não está falando só dos infectados pelo fungo, mas de si mesmo. Há 20 anos ele foi infectado, não por um fungo que tomou conta do seu corpo, mas pelo luto, pela desesperança, pela escuridão causada pela perda da filha e que se alastrou do seu interior e maculou toda a sua humanidade. Então, Ellie pergunta, é difícil matá-los, sabendo que eles já foram pessoas? Sim, às vezes é. Os infectados já foram o pai de alguém, a filha de alguém, a noiva de alguém, o amigo de alguém. Eles já foram alguém, mas não são mais. Analogamente, Joel já foi alguém, mas não é mais tão alguém assim. O quanto é preciso para nos tornar menos que humanos? Talvez não precise de um fungo que controle o nosso sistema nervoso, mas uma circunstância da vida que dilacere a nossa alma. Esse tipo de ferida não cura rápido, Joel. É o tipo de ferida que fica por muito tempo. Bom, muita correria, muita luta, infectados e uma sobrevivência dolorosa. Eles chegam no destino pretendido, mas o que chamamos de fim, às vezes é só um novo começo, para inverter a poesia de T.S. Eliot. Ao entrar no prédio, os que deveriam recebê-los e dar fim à jornada, estão mortos. Foram os infectados? Não, foi o egoísmo. Um foi infectado e eles trocaram tiros entre si na luta entre saudáveis e doentes. Porque só pensaram em si e na própria salvação, todos morreram. E colocaram em risco a cura do mundo. Tessa havia sido mordida e vendo que deixaria de ser quem era, resolve salvar Joel e Ellie. Não se trata de um salve-se quem puder, mas salve quem você puder salvar. Ela poderia, por meio do seu sacrifício, salvá-los ali. E Joel poderia salvar Ellie se continuasse. E Ellie poderia salvar a todos, caso seja realmente a cura. É incrível como o roteiro nos faz sair do ponto A para o ponto B de modo tão natural. Não apenas na geografia dessa viagem, mas na percepção dos personagens sobre a realidade em volta deles. No começo do episódio, discutindo se Ellie se transformaria ou não pela mordida do infectado, o Joel diz para a Tess, nós precisamos parar de falar dessa criança como se ela tivesse algum tipo de vida pela frente. É a total desesperança. Agora, o Joel corre e leva Ellie, abandonando aquela que ele tinha como mais parecido de uma companheira. O segundo episódio de The Last of Us é uma parábola de conexão, desconexão e reconexão. Nós temos um Joel que era conectado com sua filha, que se torna desconectado do mundo e de todos à sua volta. E que agora precisa se reconectar se ele quiser entrar nessa batalha pela esperança do mundo. Lembra de que ao levantar Ellie quando ela cai de susto do cadáver do hotel, o Joel puxa ela pela mão e ela solta a mão dele rápido. Ele para uns segundos sentindo a mão, como quem lembra de uma intimidade que não lhe está mais disponível. Em outro momento, o Joel pega no relógio, lembrando do que restou da filha após interagir e se conectar com Ellie. Há uma conexão sendo lentamente restaurada aqui. Não apenas o Joel com alguém, mas o Joel consigo mesmo. A Ellie aprende que todos os infectados estão conectados uns aos outros pelo fungo. O roteirista quer nos mostrar que os seres humanos também estão conectados. A Tess pede que o Joel salve a Ellie e ela confessa algo da sua intimidade. Eu nunca te pedi nada, nem que sentisse o mesmo por mim. Joel não correspondeu ao amor da Tess. Foi o morto quem correspondeu à morte da Tess. Ao unir o fungo a ela em um movimento que parece um beijo, há poesia aqui. O infectado anda devagar, percebe a Tess quase que com carinho. O fungo dele quer se conectar com o fungo dela. É uma vida não correspondida que é convidada à unidade e à ligação íntima em uma morte terrível. É o beijo da morte em um dos modos mais literais que a obra de arte poderia nos oferecer. E Tess morre, depois de mordida em um museu. Um lugar que registra o mundo que foi e que não é mais. E quando ela está sendo tomada pelo fungo, ela ainda resiste bravamente para garantir alguma sobrevivência a esse mundo. Aquela que não foi correspondida e que não conseguiu encontrar a conexão que queria. Precisa resistir àquela conexão da morte. Para poder, naquele sacrifício, dar a Ellie e a Joel a possibilidade de uma reconexão que salvaria a humanidade. O episódio termina de forma muito diferente de como começou. Novamente, sai do ponto A e chega no ponto B. Enquanto Ellie estava em posição fetal, aqui ela está em pé. Se antes, mais uma vez, ela é apresentada de modo quase religioso, como um mito de renascimento. Aqui, as edificações, tomadas pelos fungos e pelos infectados, estão atrás de Ellie. A morte e o fogo compõem o ambiente. A paz do sono agora dá lugar ao respirar ofegante do desespero. O deslumbramento virou pavor e tristeza. Mas é preciso continuar. É preciso salvar quem puder ser salvo. E fica a pergunta. O que sobra de nós depois que perdemos tudo? Depende de como você olha para as ruínas de um mundo que se foi. Como o túmulo do que um dia tivemos. Ou como as fagulhas do novo alvorecer em um mundo onde as nossas conexões passam a ser tudo o que importa. Música Música Legenda Adriana Zanotto